Olá, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil. E hoje nós vamos conversar com Leonardo Santos e com a Alessandra, eles são da Bilabong. Alessandra, seja bem-vindo. Leandro, seja bem-vindo. A alegria estar aqui com vocês. E pra gente começar, eu queria que vocês começassem explicando o que é Bilabong, né? E um pouquinho da história da empresa, Alessandra. Como é que é isso? O que é isso? Bilabong é um nome aborígene, porque a marca é australiana, que quer dizer aquela poça d'água que é feita, depois que vem a onda, sai aquela parte gostosa pra você ficar relaxando. É isso que é Bilabong. É isso que é Bilabong. A marca foi fundada em 1973 por um surfista, o nome dele é Gordon, e o sonho dele sempre foi pegar onda e ele resolveu inventar uma bermuda própria pra pegar onda, que a gente chama ela de board shorts, que é o produto core da empresa. É uma bermuda pra surfista mesmo. E ali ele começou, junto com a esposa, a vender as bermudas de Kombi, pelo litoral australiano, e ela começou a fazer biquíni, então já nasceu também a parte feminina, e ele ia fazer a bermuda. E é assim que nasceu a empresa. E quando vocês entraram no online? No Brasil? No Brasil ou pelo mundo? No Brasil a gente entrou em dezembro de... 2011? 2012, desculpa, 2012. Mas o grupo teve uma visão muito grande de online desde 2007, 2008, que começou o online monochannel, né, só da marca, mas ele também é um grupo, o Bilabong é a marca principal, mas faz parte de um grupo de capital aberto da Bolsa Australiana. E ela foi fazendo aquisição de marcas, de board sports, que é o que a gente fala de esportes de prancha, então tem outras marcas no grupo. O nome do grupo é GSM, que é o nome do fundador, Gordon Stanley Merchant. E aí o grupo fez uma aquisição de um canal, uma plataforma de multimarcas de e-commerce australiana, foi aí que começou. E trouxe um outro canal, vamos dizer assim, não vou falar uma revolução... Uma revolução da empresa, né? Da empresa, mas... Alessandra, como é o desafio que hoje você tem com essa coisa do 8, 5 dos países? Vamos botar aí os quatro continentes, acho que fica melhor, né, assim? Como é o desafio? A Bilabong presencial é uma coisa, a Bilabong online é outra, ou tem uma comunicação integrada? Não, tem uma comunicação integrada porque é uma empresa, uma empresa feita com marcas de um estilo de vida, que o que a gente mais preza no estilo é o DNA da marca, esse estilo de vida é muito forte. Então você vai falar, todo mundo é surfista? Não, mas todo mundo é simpatizante do estilo de vida, do lifestyle que a gente proporciona. Então, a gente faz uma comunicação integrada, o marketing é muito forte, é o principal ativo da empresa e lançam-se campanhas mundiais, tem atletas que representam a empresa mundialmente e isso faz com que a comunicação, tanto mídia social, mídia online, mídia impressa e no ponto de venda seja a mesma. Se você for numa loja nossa na Times Square, ou se você for na Austrália mesmo, em Burleigh Heads, ou se você for numa loja nossa aqui, você vai ver a mesma experiência, a mesma sensação, com as mesmas imagens, com os mesmos ídolos, com a mesma história. É essa a nossa ideia. Isso, ou seja, independente de onde ele chegar, ele vai estar comprando e se identifica naquele lugar. Esse sonho, esse lifestyle do Sophie, por exemplo. Isso. Qual que é o benefício de ter isso e qual que é o desafio? Porque, por exemplo, eu sei que você é CEO aqui para a América Latina. Isso. Você está falando de Argentina, a gente está falando aí de Chile. Qual que é o desafio disso todo dia? O desafio é manter esse DNA vivo, né? É um desafio porque muitas vezes você... A gente também tem meta, né? A gente tem outros desafios. Então, você chega e fala, ah, eu vou manter só o DNA, o pessoal não está surfando tanto, digamos assim, ou o pessoal tem o fast fashion hoje, que não está lidando com marca, não patrocina um campeonato e gasta milhões. Então, você nunca pode perder isso. Esse é o nosso principal eixo. Uma vez que você foge disso, o consumidor sabe disso e nunca mais, principalmente o jovem, que é muito fiel nessa questão, ele não volta mais a acreditar na sua marca. Então, você... Tudo o que você fizer tem que ter esse princípio do DNA da marca. E o desafio, além desse todo... Só desse contexto. Desse contexto. Acho que o desafio hoje é a gente... Quando essa marca, o surfwear, iniciou, o consumidor era só surfista, era uma tribo. Hoje, eu era só skatista. Hoje, o jovem, ele é surfista, skatista, músico, ele é... Ele viaja, ele não viaja, ele gosta de futebol, ele gosta do celular dele, ele é multitarefas e também o comportamento deles migra sem preconceito. A gente veio de uma geração que era mais em clãs, mais tribos e que não se misturava. Então, acho que o desafio hoje é como você conquista cada parte dessa sem perder aquele DNA, aquele eixo que eu falei. Alissandra, hoje você atende uma curiosidade que eu já disse até o Léo, há um tempo atrás, você atende o pai e o filho. Graças a Deus. É a filha, se tiver. É a filha, se tiver. Como é que é essa integração dessa comunicação para esses públicos distintos? Eu estou falando para uma geração aí de 30, sei lá, eu estou falando aí para uma adolescente igual o meu sobrinho de 13 anos. Como é que é isso a percepção deles, tanto na loja, da experiência de compra do cliente que eles têm? Acho que isso tem a ver também com a missão da marca, a missão da empresa. Nossa missão é inspirar a juventude. Não necessariamente a juventude tem que estar dentro da idade. Você pode ter 40, 50, 60 anos e se sentir jovem. E o esporte de praia, o estilo de vida que a gente proporciona é esse. Então, essa leveza já de você estar nesse universo já te torna jovem. Mas a gente trabalha muito investindo num atleta mirim, em campeonato, em criança e depois adolescente. E até chegar, hoje a gente tem os nossos atletas de ponta, tem 35 anos, 33 anos. Tem atleta de 45, que foi que começou em 73 com a marca. Essa cultura permanece em todas. Ela é perene. Ela é perene. Então, de uma certa forma, o filho se espelha muito no pai. E o homem também, daí uma outra característica que eu vejo, o homem é fiel à marca. O homem, ele remete... É diferente da gente. É diferente da gente. É diferente da gente. Então, isso eu acho que é por isso que a gente pega essas duas gerações. O pai também quer que ele sinta isso. É verdade. Que experimente esse jeito de viver. Isso é muito legal. A gente fez uma campanha agora de Dia dos Pais, que foi semana passada, que era o meu pai... Tal filho, tal pai. Tal filho, tal pai. Meu filho, meus pais se for melhor que o seu. Entendi. Então, era uma brincadeira, assim, para os filhos mesmo, que gera essa... Esse buzz aí bacana em torno da marca. Léo, vamos falar um pouquinho do Operacional. Isso aqui é lindo, né? Essa coisa assim, é desafiante, né? Como é que entrega isso para o cliente? Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios para executar essa estratégia, sem perder na execução, o DNA. Que é isso que a Alessandra deixou tão claro. Acho que o fundamental, primeiramente, é o planejamento. Quando a gente fala de um ambiente monobrand, ao mesmo tempo integrado com todos os canais físico e virtual, você precisa ter uma complexidade muito forte no Operacional. Para fazer essa entrega de experiência de marca, no qual a gente, como brand, necessita. É verdade, é verdade. E não perder esse espírito. E você integrar isso e você operacionalizar isso é um desafio muito grande. Porque você mexe com multiculturas, você mexe com multicanais, você mexe com operações 24 por 7, que não pode parar, mas ao mesmo tempo você tem o shopping e ele para. É verdade. 12 da noite e tal. Então, enfim, você integrar tudo isso é um grande desafio e, ao mesmo tempo, você precisa planejar. E outro ponto muito importante é a cultura. Você tem uma cultura de um ponto físico que é totalmente fechada para o mercado online. Mas a gente vê que isso vem mudando pelo próprio poder de consumo do jovem, que hoje ele está consumindo no físico, mas também está consumindo no virtual. É verdade. Não se sobrepõe as coisas, acho que se complementam. E essa coisa da cultura que você está dizendo, como é que foi levar, Léo? Você está começando no e-commerce aí em 2012. Como é que é levar essa coisa, a agilidade do online para um lifestyle que é mais tranquilo? Não é assim das coisas? E o dia a dia não é nada fácil na operação? Não, não é nada fácil. É importante entender o consumo. O nosso consumidor pode ser uma pessoa que vive em praia, que é mais tranquila, mas ao menos o tempo, ele também está nas grandes cidades consumindo o urbano. Principalmente porque nós temos não só a Vila Volga, mas tem outras marcas, como a AERNIT também, que é totalmente, você pega um público bem urbano para se atingir exatamente esse público. E esse desafio é muito importante no aspecto de entendimento para aplicar na operação. Então você tem que estar todo o tempo analisando antifraude, é saber quanto tempo está demorando para essa análise de fraude, para ver se foi analisado e caiu para fazer o shipping daquele determinado pedido, é saber se ele quer que retira numa loja ou não, é saber ou na própria loja, ele compra, mas não quer levar a sacola, enfim, quer que entregue na casa dele, ou está na loja, está comprando presente, está mandando para outro lugar. E esse nosso piloto que nós fizemos na praia foi uma experiência incrível, porque a gente viu a necessidade do próprio consumidor de querer comprar no ambiente que a gente chamava do cor para a gente, que é na praia, é o melhor momento de consumo de um produto, é naquele momento da prática do esporte. É verdade, é verdade. Então para a gente foi um sucesso, operacionalizar isso obviamente é muito difícil, é muito complexo, mas para a entrega da experiência de marca, que é o que a gente, a Alessandra, direciona, é muito, muito importante. Eu imagino, eu imagino. O Léo, e que cuidado você tem na hora que você chega na loja, os cuidados diários, você começa por onde? A hora que você chegou lá, assim, olhou, o mundo caiu à noite, por onde você começa? Acho que a primeira coisa, a gente sempre tem que ter calma nesse momento, a gente sempre tem que ter paciência. Muita calma, né? Falou, respira, né, Alessandra? É isso, porque é uma operação muito frenética, ela não para, ela não para. De novo, a loja física para. O mundo online é duas da manhã, é três da manhã, são pessoas dentro da tua loja, dentro do teu ponto de consumo, e você tem que estar suprindo isso. Você tem que ter um back para suportar essa operação, esse crescimento da operação. Sim. Um exemplo são datas especiais, como a gente tem no fim de ano. A demanda por consumo, ela aumenta, e a plataforma, a operação precisa estar totalmente alinhada com esse crescimento que a gente chama de elástico. É verdade. Ele cresce e diminui, cresce e diminui, para atender aquele determinado mundo. É verdade, é verdade. Um bom desafio. Vocês têm uma iniciativa muito bacana, que a gente ouve falar lá fora, mas eu sei que vocês já executam, que é a coisa do Omnichannel. Como é que é isso para a comunicação? Como é que é isso para uma estratégia que pega aí os quatro cantos do mundo? E como é que é operacionalizar isso aqui nesse Brasil, país do sol, do samba, mas também das coisas que acontecem tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar é que, quando a gente fala de marca, a gente não fala exclusivamente de canal. A gente fala de entregar uma experiência de marca. Não importa qual seja o canal. Ou ele é online, ou ele é físico, hoje ele é mobile, amanhã é TV mobile, time social commerce, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é pensar nesse lado de operacionalizar, não apenas para um determinado canal e criar um beck que suporte todas essas conexões. Conexão de quem está consumindo na internet no seu computador, conexão para quem está consumindo no seu mobile, no seu celular, no seu smartphone, para futuramente consumir dentro de uma TV, futuramente dentro de um carro, por que não? Então, acho que esse desafio para a entrega desse Omnichannel é sempre pensar nesse lado, nesse aspecto. Não apenas abrir uma lojinha na internet, não é isso o negócio. Acho que é você pensar nesse crescimento de coisas que hoje podem servir ou podem estar atingindo o consumidor nosso. Quer dizer, o que eu quero dizer, a gente vê o Orkut e a divisão do uso do Orkut em dois anos, se migrou todo mundo para a Facebook. Se você não tem uma plataforma que suporte essa migração rapidamente e a operação também, obviamente, está alinhada com isso, é muito complicado você entregar a experiência de marca no Omnichannel. É verdade, é verdade. Eu queria deixar que vocês deixassem, você Alessandra, uma dica de comunicação para quem já é do varejo, como vocês são há décadas nessa coisa, que tipo de detalhe ele precisa prestar atenção na hora dele criar o plano de comunicação, para dizer aqui veio a marca dele. Depois, eu queria a sua dica, a parte do operacional. Eu começo a planejar por onde, que áreas eu presto atenção. É uma tarefa interessante quando a gente fala de comunicação, porque aí a gente volta naquela história que a gente lê em revista, executiva, MBA, que é o simples, simplificar, né? Simplificar é difícil, né? Difícil. Menos é mais. Então, numa comunicação mais assertiva, o que você fizer que seja mais simples e mais direto à sua marca é o que vai trazer maior benefício. A gente tem um exemplo dentro do grupo bem interessante, que essa bermuda de surf, todo surfista tem uma história de, ah, eu peguei a melhor onda. Ele sempre pega a melhor onda. Lógico. E ele faz parte, mas todo dia que ele vai, ah, hoje foi a melhor, você viu, todo mundo tem que ver. E a bermuda, aquela história, ela fez parte daquilo. Aquele dia, aquele momento, aquela praia, aquela onda e tal. Então, a gente lançou uma campanha que chama Life is Better in Board Shorts, né? A vida é melhor no Board Shorts, numa bermuda de surf. Porque atrás disso tudo sempre tem uma história. E foi a campanha dentro do grupo com maior sucesso. Aí, fala, tá, mas não é tão simples. Não, é simples por quê? Porque é o produto que transmite toda a comunicação. Se você ver uma camiseta escrito Billabong e você lê Life is Better in Board Shorts numa revista, você vai entender quando você olhar aquela camiseta. O que que é? O que ela é. Então, acho que é esse, sempre simplificar. Nunca complicar demais, porque as pessoas vão, vão... Não vão entender. Não vão entender e você vai gastar mais. E talvez não capta o valor. E talvez não capta o valor do que é que você está tentando passar com a marca. E, Léo, e para a parte operacional? Por onde essa pessoa começa a planejar? Que áreas ele deve prestar atenção nesse início? Eu acho que tem três grandes áreas muito importantes que isso precisa estar um tempo tudo integrado e conectado. Toda a parte de logística do seu ambiente. É extremamente importante atender dentro daquele prazo determinado que o teu consumidor espera. Ainda mais hoje com desafios de infraestrutura do nosso país. A importância de você estar pensando sempre em redundância. Se uma não te atender, qual a outra que você tem em plano B? Eu acho que o primeiro desafio é esse. Você ter uma logística que atenda esse consumidor que cada vez quer mais velocidade. Se puder hoje você entregar daqui duas, três horas, eu vejo isso muito, eu acredito muito nisso. Eu acho que o consumidor, as pesquisas mostram isso, que ele prefere até pagar um pouquinho mais, mas ter o produto ali com uma agilidade. Então, eu acho que é o primeiro desafio. O segundo desafio, eu acho que tudo que envolve a tecnologia. é exatamente ter esse back, ter esse back extremamente integrado e preparado para essas integrações no futuro, no presente, tudo alinhado com essa estratégia de entrega. E aí o terceiro, obviamente, canal é o marketing. Porque se você não tem uma comunicação, uma entrega de experiência que se adeque à plataforma e que entregue em uma logística no qual o seu consumidor espera, eu acho que isso... A coisa não fecha, né? O ciclo não fecha. Você consegue ter um ciclo adequado para esse consumidor que, de novo, cada vez mais está acelerado, consumindo em multiplataforma. A tendência é ficar mais veloz isso. Vocês foram os vencedores do Prêmio Commerce Brasil 2013, na categoria logista, inovação. O que isso significou para vocês lá dentro da empresa, assim? Alessandra, na coisa da comunicação, dessa construção desse trabalho, de trazer isso para o online, o que isso significou para a comunicação, para a marca? E para você, Léo, que foi um profissional, assim, que foi um dos finalistas, né? Eu queria que a Alessandra começasse. Então, até os três desafios que o Léo falou, eu incluiria mais um, que são as pessoas. Sem pessoas, sem um time, sem braço, digamos, e também alguém que você possa contar, você não consegue realizar nada. Uma empresa, né, que a gente estava falando, uma empresa é feita de pessoas. E esse mérito eu dou muito ao Léo, que ele realmente abraçou o projeto, ele fala apaixonado, mas ele é, e ele se entregou e dedicou nele. E a minha dica não é nem na comunicação. Acho que a gente colocou, colocaram-se para nós muitos obstáculos. Ninguém compra roupa na internet, ninguém no mercado de surfwear, não tem ninguém, isso não vai ser bom, os lojistas não vão gostar. Existem mil dificuldades, o investimento, como que você vai colocar isso interno, porque muitas pessoas também colocavam para a gente, para a gente terceirizar esse serviço. Mas, aí a gente teve um sonho de chegar e falar, não, um sonho mesmo, porque estava muito distante, a gente não tinha investimento, e tinha todo esse lado. E aí a gente falou, não, a gente vai fazer, porque isso vai ser muito bom, e a gente está atrasado, e a gente tinha a visão de estar atrasado em 2012, lançar. A gente já tinha essa sensação. Então, para nós foi uma satisfação muito grande de ir fazendo, de estudar. Ah, eu fui estudar o negócio de fazer dele, ele é a parte técnica e eu entender, mas como poderia fazer, colocar no ar, por quê? Qual era o meu princípio de tudo isso? Eu, o nosso público é jovem. Eu tenho que inspirá-los. Eu não poderia estar fora. A gente pensa em entregar sempre a experiência de marca. Então, para o lojista, para os nossos parceiros, que o nosso mercado é, hoje o nosso faturamento é ainda muito em atacado, a gente é multimarca de atacar. Então, tudo isso é por quê? Porque o consumidor que quer a Bilabong, ele tem que encontrar aonde ele, em qualquer ambiente que ele se relaciona, e qual jovem hoje que não está conectado. Então, a gente não podia estar longe disso. Então, a minha dica é acredita. A segunda dica é... Faça, né? Faça! Não, e as pessoas, com as pessoas, faça, dê credibilidade para que a coisa aconteça. E a terceira é, nunca deixa de perder de novo aquilo que é a sua marca. Porque, independente dela estar no ambiente online, marca é marca. E a pessoa tem que reconhecê-la em qualquer lugar, em qualquer canal, em qualquer lugar do mundo, vamos dizer assim. É verdade, tem que ser Bilabong aqui na Austrália, no México, no Chile. Léo, como é que foi isso para você lá? Puxa, eu acho que primeiro agradecer as pessoas. Está aqui, a Alessandra é uma das pessoas que, poxa, acreditaram, passou muito tempo. É óbvio que você, eu acho que, eu costumo falar que prêmios sem ninguém se constrói. Eu acho que essa construção é feita por pessoas. Primeiro, essas pessoas que vão lá, agradecer, obviamente, a Deus pela sabedoria que nos dá para guiar, enfim, chegar nesse resultado. E eu acho que é acreditar, eu acho que é sonhar. Muitas vezes você pode ser chamado de louco, mas esse louco é justamente porque elas não têm essa visão no qual você tem e acredita. Esse é um recado que eu deixo como desafio para as pessoas, acreditem, pessoal. E o mais legal de tudo isso, em Indy Brasil. É, que coisa linda, né? Isso é bacana. Isso é bacana. Isso é bacana, isso é bacana. Isso é bacana, isso é bacana. E agradecer, que foi, a gente acabou falando como conquistar, mas o que a gente está tendo a sensação de estar tendo depois da conquista, como o Léo falou, né? O prêmio representa tudo isso que a gente contou a história atrás, né? Sim, sim. Mas hoje o reconhecimento dessas pessoas que falaram, poxa, realmente, esse valor que foi criado foi muito bacana. Muito legal. Então, obrigado pelo prêmio. Muito legal, pelo prêmio. Muito legal, muito legal. E voltou, com o coração, muito obrigado. Muito legal, muito legal. A gente não para por aí. Muito legal. Que venha 2014. Sim. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Léo, por esse bate-papo. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Obrigado.